Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e nesse vídeo de hoje a gente vai estar dando a dica sobre o viés elástico que a gente utiliza nas pernas, na cintura da calcinha e na base de sutiã. Esse aqui é um viés elástico inferior, ele dá um acabamento bom nas peças, mas eu já quase não uso ele. Ele é um viés elástico bom, ele é macio, só porque ele dá um acabamento mais inferior nas peças, mas também dá para você utilizar. Se você trabalha com peças mais baratas, vende em lugares que vende peça mais barata, você pode estar utilizando esse aqui, esse aqui é o Flamboyant, a marca dele. E esses aqui, não sei se você já encontra ele na sua cidade, porque na minha até pouco tempo a gente não encontrava. Agora a gente está encontrando. Ele tem a mesma marca do Flamboyant, só porque ele é um pouco melhor e devido a ele com peças listras, esses acabamentos diferenciados, ele é bem mais caro que o simples, né? Então, eu estou utilizando ele em algumas calcinhas para criança, né? Algumas calcinhas infantil e também utilizo ele em peças para adulto também. dá um acabamento muito bonito, né? Devido a ele ser assim listradinho, né? E tem esse aqui também, que tem a mesma marca e dá um acabamento bem refinado, devido a ele ter esse acabamento, esse detalhe aqui que parece umas florzinhas. Então, quando você colocar ele na sua peça, essa parte aqui vai ficar para fora, né? E essa parte vai ficar para dentro. Esse aqui também é da marca Flamboyant, que é da marca que eu falei que é inferior. Só que devido a ele ser trabalhado, ele dá um acabamento muito bonito nas peças. Então, eu comprei nessa marca Flamboyant porque eu não encontrei ele na marca Vanity, que talvez nem tenha, porque é a que eu mais uso, que é essa que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o Vanity, né? Esse aqui dá um acabamento super refinado na peça, até onde eu sei ele é o mais caro, né? Ele tem uma elasticidade boa, um pouco mais do que o Flamboyant, e o acabamento dele é muito, muito delicado. Uma dica aí para vocês, se você confecciona peças mais caras, né? Quer confeccionar peça com qualidade, é esse aqui que você tem que utilizar, tá? Não descartando a possibilidade de usar os outros, às vezes a gente vai comprar e não encontra a cor que a gente está querendo, né? Na marca que a gente quer. Então, a gente acaba tendo que comprar, né? Outra marca. Mas esse aqui é o melhor. Então, pessoal, não tem só essas duas marcas, né? É porque essas é as que eu tenho aqui. Mas tem outras marcas, tipo Kougar, Pampa, Maíra, né? Tem outras marcas também. Então, é isso. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber novos vídeos. E se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo.